Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser aquela resenha dupla, caprichada, pra te mostrar um pouco mais sobre dois livros e te ajudar sobre esse processo de decisão. Se você vai comprar ou não, se vai ler, combina com você, enfim. Bora pra resenha então. Gente, a resenha vai ser dupla porque eu li no ano passado, no ano 2021, os dois livros do Marcos Lacerda. Amar, Desamar e Amar de Novo. Como garantir um relacionamento saudável e feliz. E Amar-se, Uma viagem em busca de si mesmo. Como seguir seu coração, respeitar sua identidade e começar a amar quem você é. Os dois são da editora Latitude, do Marcos Lacerda, que é um psicólogo, e ele é youtuber também e tem um canal que se chama Nós da Questão. Então ele fala sobre diversas ações de relacionamento e acabou virando livro. Pois então, gente, eu preferi fazer a resenha dupla porque eu acho que os livros se complementam, literalmente se complementam. Então assim, eu li, comprei esse aqui primeiro, fiquei super empolgada. Eu vi a capa uma vez, gostei, mas deixei pra lá, na hora não comprei. Passei pra uma situação específica pra se eu vou ler aquele livro. E eu, tipo, nunca parei pra pesquisar a resenha dele, eu só... Nem a sinopse eu tinha lido, eu só vi a capa e gostei. E aí eu comprei, eu li. Eu devorei esse livro, gente, eu devorei. Ele fala sobre relacionamento, que é uma coisa que eu não sei há muito tempo. Só que, de uma forma que me trouxe... Por que eu gostei tanto do livro? Ele me trouxe respostas de erros que eu cometi, que cometeram comigo, que eu vejo nas pessoas. E de situações, assim... Contextos históricos mesmo. Por que a gente, às vezes, carrega uma expectativa, carrega um porquê. E como lidar com as coisas. Então, assim... Ele me trouxe esperança. Pra falar a verdade no quesito amor. E me explicou muita coisa. Então, assim... O livro, gente... Eu só tenho uma reclamação. Vou fazer uma reclamação, porque tem uma coisa aqui que me matou. A única parte que eu não gostei do livro é porque o livro não tem índice. Nenhum dos dois. Gente, eu tenho parouro de livro que não tem índice. Porque eu gosto de ter noção de tudo que tá pra acontecer. E o livro não tem índice. O livro começa quando é dedicatória. E começa com a apresentação. E começa sem índice. Mas, tirando isso, gente... O livro é maravilhoso. Ele, apesar de ser um assunto que talvez as pessoas podem achar chato e cansativo de ler. Ele tem uma diagramação legal. Porque ele vai tendo o capítulo, uma frase, um trecho, uma música. Ó, aqui já tem marcação. Marcação do desafio. Tem hora que tem os questionamentos que colocam num quadro. Então, assim... A formatação dele, a diagramação... Quando tem uma coisa que foi citação de alguém. Parece um balãozinho. Ele conta muita história de pacientes, né? Resguardando a... A identidade da pessoa. Mas, ó... Você vê marcação o tempo todo. Então, assim... A diagramação faz ele se tornar um livro menos cansativo. Caso as pessoas não se identifiquem diretamente. Ou... Pra quem não tem o hábito de ler não-ficção. Eu, como eu sou a louca da não-ficção... Tipo... Pra mim, isso aqui foi fichinha. Eu literalmente devorei, gente. Porque eu realmente tava precisando de respostas que estavam aqui. E o mais engraçado é que o seguinte... A gente chega aqui no final... Até na última página eu fiz marcação. E o que a marcação fala? É a hora de voltar os olhos para dentro de você. E ser a resposta que durante tanto tempo você buscou no mundo aqui fora. E eu falando o tempo todo que o livro me trouxe a resposta que eu estava buscando. Então, assim... É isso. O livro mostrou que a gente... Tem que seguir... O que faz sentido pra gente. Porque, às vezes, uma das coisas que ele comenta... Ele falou sobre traição, sobre ciúme, sobre relacionamento àqueles casais que viram um só e cada um não tem identidade. Mas também liberdade demais. Achar esse equilíbrio. Então, assim... Mas ele também trouxe muita verdade sobre essa desconstrução dos formatos que a gente tem passado. Então, assim... Por que eu tenho que casar e ser do mesmo jeitinho que foi minha avó? Então, assim... Sabe... Essa busca por um amor perfeito. Essa coisa Disney. Assim, tipo... Uma princesa. Então, eu gostei muito. Eu achei que me trouxe muitas respostas. E aí... Quando eu vi que ele tinha lançado outro, eu falei... Lógico que eu vou comprar. Eu comprei correndo. Só que esse eu não li na mesma voracidade que esse. E aí eu vou explicar, gente. O livro é ruim? Não. Eu só acho, assim... Que os dois livros tocam em feridas. Beleza? Beleza. Então, a tendência é você gostar mais daquilo pra te trazer talvez mais resultado. Ou vai doer mais e depois você vai ver que você gostou porque... Por que tocam em ferida. Então, assim... Esse amar-se, ele fala literalmente sobre amor próprio. Porque ele recebeu uma carta. Imagina de tantos outros que ele deve ter recebido a respeito do outro livro. E ele coloca aqui como Penélope. A menina que mandou a carta. E ela questionando sobre... Tipo assim... Beleza. O livro fala de relacionamento. Mas... Como faz pra se amar também, né? Algo do tipo. Então, ele... Olha só. Esse aqui ainda tem mais formatação diferentinha ainda. Porque esse aqui tem uns testes e tal. Então, assim... Esse aqui eu achei ele mais... Ele não ficção. Mas eu achei ele mais didático. Talvez pode ter sido um dos motivos que eu não gostei tanto quanto o outro. Mas... Uma das coisas que me incomodou um pouco nesse aqui, gente... Foi essa coisa de... Uma viagem em busca de si mesmo. E aí, ele faz associação com viagem o tempo todo. E eu, particularmente, achei um pouco infantilizado. Antes de embarcar, aviso. A viagem toda sua. Aí, depois, em primeira parada... Você no país da autoestima. Depois, fala... Segunda parada... A visita na rua dos julgamentos. Eu, particularmente, achei isso um pouco infantilizado. Mas... A gente tem que sempre lembrar do contexto, né, gente? Eu sou a louca do não ficção. Eu sou a louca do autoajudo. Eu já li os autoajudos. Tudo se imaginar na vida. Eu já escrevi um autoajudo sobre o meu processo de aceitação no meu próprio corpo. Então, eu acredito que o livro do relacionamento me tocou... Por mais do que esse daqui. Que fala sobre amor próprio. Não que eu não precisasse aprender sobre amor próprio. Pelo contrário. Eu vi que o amor próprio também, ó... Tava precisando cuidar. Tava longe de estar no limite ok, né? Então, assim... Mas, por exemplo, o problema de autoestima... Eu já não me sinto mais tanto com esse problema. Por contar justamente no meu livro esse processo. De estar bem no meu corpo e tal. Mas eu fui ver que... Uma coisa é me aceitar no corpo. Outra coisa é realmente cuidar de mim. Como talvez eu cuidaria de outra pessoa. Então, assim... É... Apenas a diferença é que entre um e outro... Eu prefiro isso. Mas, assim... Eu considero que os dois são igualmente... Fantásticos. Porque ele... Se vocês quiserem ter uma moça grátis... Ter noção de como que ele é... Assiste alguns vídeos dele. Porque eu acho que a gente também tem que se identificar com a pessoa. E como eu já vi os vídeos dele... Eu já gostava dele. Só que aí, tipo... Abrindo parênteses rapidinho... Eu fiquei morrendo de medo de não gostar do livro dele. Porque tem algumas pessoas, tipo... Fábio de Mello e Carnal... Eu gosto de vê-los falando. Quando eu ver... Quando eu tento ler livros deles... Eu acho uma catástrofe. Aí eu falei... Ah, não, gente. Não pode acontecer isso de novo. Mas, dessa vez, não aconteceu. Eu gosto de ver Marcos Lacerda falando. Gostei de ler Marcos Lacerda também. Então, gente... É isso. Se alguém tiver lido... Comenta aqui embaixo. Vamos trocar figurinhas sobre amor próprio... E amor ao outro. Enfim... Vamos conversar sobre isso. Eu gostei muito dos livros. Recomendo. Acho assim... Se você se identifica com a temática... Leia, leia mesmo. Não tenha vergonha de ler um livro de autoajuda. Não tenha vergonha de buscar... Respostas e soluções para dores que... Estão aqui dentro. E, às vezes, a gente não tem coragem de falar. Sério. Só a gente que sabe... Como é bom... Desamarrar nós dentro da gente, né? Então, é isso, gente. Termino essa resenha bem filosófica. Espero que vocês gostem. Que vocês tenham... Conseguido conhecer um pouco mais do livro. Saber como que é por dentro. E a impressão também de alguém para ajudar nesse processo. Espero que vocês gostem. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.